A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Revolucionários franceses armados de espadas e baionetas No dia 14 de julho de 1789, anota aí Isso não vai cair na prova não, isso vai despencar na prova, viu? No dia 14 de julho de 1789 aconteceu o quê? A Revolução Francesa, tá? Foi um movimento de burgueses, sim, claro, mas no sentido de que os burgueses triunfaram sobre a monarquia Raul Santos Seixas dizia que a arte é o espelho social de uma época Por exemplo, este quadro de Delacroix E esta foi uma das maiores revoluções da história Existem outras, claro Mas como diria Karl Marx As revoluções são uma locomotiva da história É com elas que a gente avança A CIDADE NO BRASIL Rômulo, já tem uns dias que eu tô querendo falar A respeito de um professorzinho na sala de aula Um tal de Chicão É que a Eliette anda dizendo Aliás Ela diz que ele cita constantemente esquerdistas dentro de sala de aula Tais quais Karl Marx Che Guevara Roger Waters Não, escuta Eu não terminei Isso precisa acabar O quanto antes Cadê o outro lado dessa história? Citar os pensadores da direita? Olha no vídeo Essa pintura aí de mulher nua, por exemplo Sela de aula não é lugar de pornografia Mesmo Agora na aulinha então de revolução histórica é peitão Amor Vamos Você precisa tomar uma atitude Caso contrário nós vamos recorrer a providências legais Carlos e Coraecchi machen sich sorgen Welchen Einfluss der Lehrer Chicão Auf Eliette haben könnte Eliette ist 15 Jahre alt Sie ist gesund Überdurchschnittlich aufmerksam Und hat zugang zu ressourcen Die nur wenigen zur Verfügung stehen Die Einflüsse denen Eliette ausgesetzt ist sind enorm El Lehrer Chicão ist nur einer von vielen Eliette weiß zwar noch nicht so richtig was Komunismus überhaupt ist Aber sie weiß Das hätte es einfach nicht mag Essa ideologia da esquerda É a coisa mais retrógrada É a coisa mais ridícula Você sabe quem é esse barbudo aqui? PÁ! Faltou barbearia pra ele não é? Eliette gibt zu Chicão's Unterricht ist nicht so schlecht Er gibt sich wenigstens mühe Er ist lustig Und sein Unterricht bringt sie zum Nachdenken Weiß Was ihr im Moment am meisten Spaß macht Das kommunistische Verhalten Eres lehres Chicão's aufzudecken Porra Chicão De novo, cara Dessa vez eu vou ter que te dar uma divertência Dessa vez eu vou ter que te dar uma divertência É, essas coisas são delicadas, cara Esquece a sua ideologia na hora de dar aula Que ideologia, diretor? Sou professor de História, cara Como é que eu vou dar aula de História sem falar sobre as grandes revoluções Sobre o comunismo? Sei lá, passa o conteúdo direto, cara E não fica fazendo citações Esquece Marx mal, Fidel Ah, e por favor, para de usar a música do Roger Waters Roger Waters é um rockstar Tá pensando que ele é comunista? Não, tá de sacanagem O cara canta em inglês, diretor É, o mundo anda estranho e você sabe disso, né? Ah, estranho Estranho Estranho, me lembra aquela frase do Paulo Freire Que eu... Shhh, para, cara Tá vendo? Você sabe muito bem que você é um cara antenado Sabe que hoje em dia não é bom ficar citando o Paulo Freire Não, não é brincadeira não, Chicão Tá todo mundo na mão com essa história, pô Esses dias os pais vieram aqui e começaram com aquela história de escola sem partido Entendeu? Estão exigindo que a gente aplique aqui na escola Olha, quanto menos você falar de política em sala de aula Melhor vai ser para nós aqui na direção Pois é E eu fiquei aqui pensando Como é que eu vou dar aula de História Sem poder falar sobre as grandes revoluções Sem poder falar sobre o comunismo Como é que é isso? Entendo Pô, na real, Chicão Você é um puta do esquerdopata, né, velho? Não, não foi porque você falou comunismo não Mas você está falando umas coisas aí que... Falar a verdade, né, velho? Sabe o que eu falei sobre Marx em sala de aula? Não, velho Esquece esses caras que você gosta A gente tem influência sobre a garotada, pô Para, Arnaldo Influência Que influência que a gente tem sobre os meninos? Eu passo lá na sala dele E os meninos estão tudo em pé gritando Pelo amor de Deus, né, Arnaldo? Ah, mas o Chicão, cara Chicão tem Sim, ele tem culpa de ser um bom professor? Não tem Cara, se você já desistiu dessa profissão Porque, querido, a gente sabe que é difícil Entendeu? Mas ele é um idealista Ele tem bom coração Deixa o cara sonhar O que é que tem? Ó, eu vou te falar uma coisa Essa patrulha toda em cima da gente Não vai acabar bem Marisa, a gente tem que parar com ideologia Dentro da sala de aula, assim E a sua aula não tem ideologia? Não, não Não Não, não pode ser Papa, Paulo Freire Ahnado é um inglês Ele é uma olhador Ele tem uma olhadora de uma olhadora o mundo vai ser mais difícil. American Way of Life. Alguém sabe o que eu quis dizer? O jeito americano de fazer as coisas? O jeito americano de fazer as coisas. Sabe, eu estive nos Estados Unidos uns dois anos. Fui em Orlando, na Disney. Lá eu entendi o American Way. Há uma certa eficiência em fazer as coisas. Uma meritocracia. Coisas que a gente não vê por aqui. É claro que a neutralidade não existe. Nós todos são influenciados por ideologias. Isso se mostra como nos comportamos. Como nos vestimos. Como nos vestimos. Este é o americano夢. Deine ideologia pode ser um estilo de vida. Você pode ser um estilo de silencio. Você respirar. Pode baseir em uma ficção. Lembre-se de tudo que a gente conversou aqui hoje. Porque segunda-feira tem prova. Vocês estão dispersados. Que a força esteja com vocês. Em uma religião. Ou em um sistema politico. Como o capitalismo. Que também é uma ideologia. Filma em 4K. E eu paguei apenas 500 dólares em Miami. Miami é o paraíso das compras. É maravilhoso. Quanto vale aqui no Brasil? Real? Vale uma fortuna. A fortuna. Você pode viver sua ideologia livre. Mas você tem que ser capazes de criticar ou perguntar. Esse intercâmbio de diferentes pensamentos. De diferentes mundos. É exatamente a mistura mistura da democracia. Mas há uma ideologia. O que tem aqui? Uma comunista? É a ideologia do fascismo. Então nesse período foi criado um sistema. Um regime revolucionário. Quer dizer, um movimento. Um movimento criado pelos russos. Bolcheviques. Com a intenção de derrubar o Czar. Tinha um nome de... E... Deixa pra lá. O fascismo é uma ideologia, que os outros pensamentos escutam e eliminam. Chicao é o opção dessa pensão. Seu medo é maior do que sua emoção. Ele tem que se escra. Ele tem que se escra. Ele tem que se escra. No entanto. No entanto. No entanto. Sim, eu estou te falando. Ela foi demitida porque falou de candomblé na sala de aula. Você acredita? Não, é assim. Uma coisa normal. Ela estava dando um exemplo da vida pessoal dela. Sim. Porque você sabe. A Raimunda sempre frequentou assim. Sim, eu sei. Mas o que você tem demais, Marisa? Pelo amor de Deus. Fala sobre religião africana. O que você tem demais? Parece que ela tinha sido alertada duas vezes. Ficam que nem você. É por isso que eu estou te falando. Você está entendendo? O negócio está sério. Eles estão botando pra fora mesmo. É sério. Eu não sei mais o que é certo, o que é correto, o que é errado, o que é certo. Não sei nessa escola. Quer dizer que eu não posso dar aula de religião de matriz africana numa aula de história. Não. Chicão, faz o seguinte. Tudo que for coisa de preto, pop, favelado, gay, minoria... Mas como, Marisa? Como? Como? Se o nosso país é um caldeirão cultural de preto, pobre, fudido. Nós somos uma nação de miseráveis. Fudidos, espulhados, exatamente por essas pessoas que não querem deixar a gente dar aula, Marisa. Sim. Você precisa do emprego, não precisa? O que você vai fazer se você sair daqui? Então, é por isso que eu estou te falando. Segura a sua ontem. Entendeu? Sim. A Inconfidência Mineira, ou a Conjuração Mineira, foi uma tentativa de revolta abortada pelo governo em 1789, em pleno ciclo do ouro, na então Capitania de Minas Gerais no Brasil, contra, entre outros motivos, a execução da derrama. Então... Olietje... 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 Este lixo de pensamento ideológico deve ser banido da nossa sociedade. A sala de aula não pode ser espaço de manipulação e doutrinação da esquerda. Você pode perguntar agora como o teufel pode ser assim? Sim! Nossa bandeira nunca vai ser vermelha. Sim! Ou talvez você se perguntar, o que eu tenho perdido aqui? Eu sou apenas uma alemã, que não fala portugueses ainda. Chega de ideologia e sala de aula! Chega de comunismo! Chega de marxismo! Eu sei como essas coisas começam. E eu sei como elas acabam. Então você me vê apenas como uma alerta. Uma alerta da história. Uma alerta da história. Eu estou com aia. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?